Olá, sejam todos os informantes, vamos dar uma aula de novo. Hoje eu vou te mostrar como utilizar o YouTube para animar dinheiro. E antes de mais nada, eu quero deixar muito claro aqui para você que você não vai precisar sem estuda para conseguir fazer tudo o que você tem que fazer nesse vídeo. Você não vai precisar ter milhões de videojuações, não vai precisar gravar vídeo todos os dias. Hoje eu vou te dizer porque eu quis uma dúvida que as videojuações atuaram para se animar dinheiro para o YouTube. Então já deixe o seu like aqui, se inscreve no canal, porque eu vou fazer vídeos de novo toda semana. Aí você nunca vai ver um humor com videojuações, sendo que você tem um canal de novo. E isso, o que eu vou te falar aqui, pode ser muito importante se você quer viver fazendo aquilo que você ama e ter a necessidade de trabalhar, de trocar a idade dele. E antes de mostrar que sim, isso é possível, eu quero te dizer que eu mesmo andei por aí postando esse mapa do YouTube nos últimos 3 anos. Eu entro até uma forma de não te usar para mais, mesmo começando do jogo. Antes que dê qualquer coisa que eu tinha na sua cabeça, eu tenho que te dizer uma coisa. Se você acha que o vídeo no internet vai estar no meu livro, que você vai ficar no meu livro visitado, sem fazer nada, e a única coisa que você vai fazer é ficar contando dinheiro para que você corte o saco, a melhor você sair desse vídeo, porque essa não é a minha intenção. Eu não acredito em dizer no clássico, mas eu acho que realmente existem várias formas de fazer a mesma coisa. vídeos que dão mais trabalho, e outras que são mais rápidas. Existem várias formas de seguir no meu trabalho do YouTube. Eu vou te mostrar o vídeo e eu vou te explicar exatamente como você produz no meu livro com cada uma de elas. Primeiro, visualizações no canal. Esse é o jeito mais conhecido pelas pessoas, principalmente se você tem um canal do YouTube. E você produz uma coisa de visualizações de 2 séculos. Para mim, você está ali em conta para assistir um vídeo do seu canal. Aparece pelos vídeos e 5 segundos que você pode pular. Aparece um protagonista dentro do seu vídeo. ou bônus para o lado dele. No seu vídeo, tem um vídeo tão difícil até 30 segundos desse vídeo que apareceu antes do seu vídeo. Ou quando essa pessoa clica em alguns dos bônus que aparecem tanto dentro do seu vídeo que eu vou ao lado dele. A segunda forma de um vídeo para seguir no meu trabalho através de visualizações é pelo seu termo. Seu termo significa custo por mim. E funciona assim. A cada menos visualizações que você tem no seu vídeo, o YouTube vai virar grande conexão. Agora você deve estar se perguntando por que é tão difícil ver um número de visualizações no YouTube. É um software simples, porque não dá dinheiro. A não ser que você tenha um canal vivente. Eu consigo uma média de visualizações alta. Eu me vios. Não existe uma nota que a sorte de vídeo por visualizações. Vai depender muito do seu canal. Aqui no Brasil, a gente usa uma média de 1 dólar a cada mil visualizações. Ou seja, a cada mil visualizações no YouTube vai virar grande conexão que ele recebe com você. Só que essa grama não joga, não dá dinheiro na rapaz com esse vídeo. E você não vai conseguir ver o vídeo que tem tempo que é esse número que o YouTube vai virar com você. Isso é principalmente a partir do porquê os youtubers fazem vídeos todos os vídeos. Eles vêm dentro porque eles têm muitas visualizações em todos os seus vídeos. Então juntando você nada mais todas as visualizações que eles conseguem, eles conseguem tirar uma grana de jogar para eles. Só que você também teve que contar que eles não fizeram o sucesso do dia para a gente. Algumas demoraram mais de 7 anos para começar a fazer sucesso e ficar conhecido. Eu acho que você não teve tanta paciência e não teve tanto tempo assim para esperar isso acontecer. Seja uma forma de você conseguir não estudar o seu canal e ganhar dinheiro com ele, é através do que a gente chama de MailChang. MailChang fala de mais por cima do seu vídeo para mostrar a cabeça dos seus inscritos para fazer isso. Mas geralmente a empresa só vai te procurar para fazer MailChang dentro do seu canal. se você já tiver o número radiado e inscrito. As duas formas de uma dinâmica através do YouTube são geralmente as que todo mundo conhece. Então isso é as formas que mais levam o tempo e eu vejo muito mais trabalho e dedicação. Agora eu vou te mostrar que eu consigo dar o sinto grau de como é uma dinâmica através do YouTube. Desde porque o que eu vou te mostrar é sempre o que você pode começar. Eu sou de novo. Então já não. Imagina que você tem uma habilidade especial. Seja um canal ou um canal ou um canal ou um canal. Qualquer coisa que você saiba que você é acima da mídia e que as pessoas pagariam para ter acesso a esse tipo de informação. Você sabe que você pode organizar esse canal e inscrito através da internet? Isso é o que nós chamamos de MC Produto. Ou em outras palavras, produtos de informação. Que nada no web tem um curso online onde você entra no meu link em cima para você acessar um treinamento específico na internet. E aí você pode disponibilizar isso através do seu canal de YouTube. Agora se você tem um horário de vingos atrás, você deve estar se apresentando. E se eu não te ganho nenhuma habilidade especial. E aí que eu te apresento... Opa! Aprevendo. E aí que eu te apresento a venda como afiliado. A filiado faz basicamente o trabalho de um representante. Eu uso um cantador, um vendedor e venho com o seu autorista. Por exemplo. Você conhece alguém que gostaria de vingos de vingos. Mas essa pessoa não conhece ou não encontra ninguém que gostaria de comprar esse produto. Então vamos dizer que eu vou dizer para você que se você conseguir encontrar o vendedor para comprar esse produto. Ele dá uma porcentagem na venda para você. Todo o trabalho de suporte logístico para comprar o produto vai ficar totalmente dispensável pelo dono do produto. O segundo que eu trabalho é fazer a venda e vender uma condição. Pegaram? Existem diversos lugares que permitem que você venda infoprodutos para produtos físicos como afiliado. Eu particularmente prefiro vender esse produto. Porque a margem é bem maior. E isso tem só um vendedor muito mais grande. Tanto como produtor. Como também como afiliado. Eu já tive a vida que começaram a vender produtos físicos e se arrependeram. E que a condição era muito pequena e o sucesso mais agatando. Existem plataformas como Hotmart. Lili. Mora TV. Amazon. Onde você pode se cadastrar e começar a vender produtos hoje mesmo. Hoje eu vendo produtos tanto como afiliado. Como também como produtor. E que depois de 3 anos estudando tudo o que dava sorte. E o que não dava resultado. Ele estudou o método que gerou mais de R$372.000 de faturamento. Utilizando exclusivamente o produto. E que veio gerar constantemente R$3650 até R$8.758.32 por mês. Sem precisar investir para começar. E foi um novo apareceu para câmera me tornei. Mas eu demorei muito para aprender isso. E se eu comecei simplesmente gravar o vídeo e subir no YouTube para começar a vender. Existe um passo a passo que você precisa fazer. E seguir no método. E se dedicar para que o método funcione. Porque isso não era para previsório. Você precisa colocar na na base. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse método avançado. Eu vou precisar de um pouco mais de tempo para explicar isso. Por isso eu fiz um vídeo especial mostrando exatamente como eu cheguei a subir nisso. E como você também pode aplicar esse método que eu ensinei hoje. Basta você clicar nesse link que está aparecendo aqui. Algum lugar dessa tela. Se você está no tablet ou celular. Basta você clicar em alguns dos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Então, eu espero que você deixe o seu like. Já se inscreva na canal. E deixe os comentários nos próximos vídeos. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E assim, tudo blevza. Então, beleza. Agora, deixa eu me mostrar os comentários em depois... cá basta, nãoえ? Aqui basta, gente... Então, pessoal. Como vocês particle em Google Maps né? E vocês vão ver se vocês vão conferir a L7 Vocês vão colocar a AXI Alguma opção eu vou colocar aqui Deixa eu deixar aqui Assim ficou assim Eu vou colocar aqui Entrando aqui galera Vocês vão ter essa primeira opção Você pode colocar aqui Isso aqui você pode colocar Colchetes na minha opção Você pode colocar colchetes Ou depois você pode deixar na minha meta Deixar assim nos os pontos Você pode colocar na minha opção Mas eu deixo assim nos os pontos Você tira Mas se quiser colocar aqui você coloca Aqui é para você continuar Esses dois aqui Não precisa deixar assim mesmo Mas aqui na minha opção tem as arreduras Então eu vou colocar aqui Como é que a gente fez Então eu vou colocar aqui Tem as arreduras Eu acho que a gente tem que aguentar Eu vou colocar aqui Então se vocês vão ver aqui O que é que é o que é o que é o que é o que é? Então se vocês vão ver aqui Eu vou colocar aqui na minha opção Você vai ver que fica descalada Mas as vezes necessário Não é como é que é Eu vou colocar aqui Então eu deixo aqui Mas só nesse aqui Que eu mostro da minha opção chatS vai conectar do meu porque ele fica no meio de um lado quentinho, então ele fica com cima, então não atrapalha ele não é muito mais com ele. Se escolher uma ideia, também, dele aqui, os perigos dele, irão se o perigo da imagem e esse meio, ele deixa o meu olho, porque ela tá no meio de um lado. Então, você vai equipar o choro e a beleza. Esse aqui, pessoal, não é mais o meu trabalho, mas você precisa deixar a sua violeta, só você deixar a sua violeta. Você quer ter essa violeta, se você quiser ter essa violeta, a proposta surpreendida, então, eu vou pegar um, ela já vai aparecer, essa é a sua violeta, que é a sua violeta, que é a sua violeta, que é a sua violeta, e a sua violeta, e a sua violeta, e a sua violeta, e os outros, não é isso aqui. Um exemplo de mim é o meu trabalho, que é o seu aqui. O que eu prefiro atingir, esse aqui é o meu do fundo. Esse aqui, você coloca o outro lado, mas você pode trocar, esse aqui embaixo, o que está com trocado, na região azul aqui, não é que as ruas, mas fica assim. O que você quer é o meu do fundo. A sua violeta, deixa a sua violeta, é a sua violeta, deixa a sua violeta, fica melhor, mas eu só acho que ele caiu melhor, não é? Você quer para você segurar, não é? Não é, não precisa disso. E se você quiser configurar o jeito que você quer, você pode configurar o jeito que você quiser. Vamos fazer assim, mas é tirando o celular mesmo, mas você quer. Então já precisa de um equipamento, se você quiser colocar a sua pia enquanto você está conectado, está pronto, você vai fazer o celular, o celular, o celular, o celular o que você deixa aqui? essa é a gente que eu acho o off que você deixa em um erro, eu acho que isso aqui não corre pra cheirar, eu acho que é um erro mas, sabe aquele tem lá, ela tá com o bem grande é fora de mim, é fora de mim você pode ver que tem aquele retinho do aqui, esse nosso YouTube que é bem, é, que é bem bem, 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 bem você pode deixar ele lá em 1.7 olha o que você que tem o tempo vai ficar melhor mesmo olha, o retin bloc no truco para que traz a violência aqui, ao quanto eu ta vendo para abrir não é um quanto o outro, não sei o que eu tenho a voz nem no truco agora tem retin bloc no truco, e também quando se torna o dedo de queda deixa eu pegar aqui os bloc que eu preciso deixa eu subir aqui de cima, eu vou colocar uma camada de bloc no carro no truco agora quando se torna o truco, os corações não ficam no banco, ele fica no banco, ele fica no banco mas para se torna o brilho, ele fica no zoom, que é que ele trabalha na versão bastante para ver esse imagem mesmo, que não vale para você se você quiser baixar a 1.8 e a 1.7, é só vocês vão alcançar todas essas caixinhas aqui é o banco do banco, que vai ficar bem, pelo menos eu não uso esse em si, ele tem para ver a versão 1.7.3 e para 1.8, tá? agora nós já ma cannonENTS e começamos um seguro do banco que as tintle bom, ver como gatorn da verdadeira e no banco, vendas portug consiguiu e minhas ficam no barra agora eu imagino a ser suficiente podedo com a sujeita pra ser demais ou em mais a supa medioquenta não às vezes a dúvida memerlas, e sim e e ter que ajudar a dar uma forma concont cheeseada direita que seria porutionada mas com脹 de sino prazer, ah Helley, por exemplo mas agora nós faz uma worryinga do senão por tudo mas e osalyyem mil credits, então não conseguem porque o tutelar é a nossa imagem em outra frase muito boa para vocês Que é complicado se eu fará a nossa, a experiência que ele sabe que por aquilo aqui... não é que não vai me dreio a vocês Mas é isso que a gente não acha que é muito fácil Pra trazer um vidro de acompanhamento da outra coisa E a gente está com certeza, que é a nossa imagem muito fácil e a gente vai deixar a gente no UK com certeza que a gente está em trabalhar em um gráfico de um euro Não está muito, nossa, não tem até a nossa imagem da teça Mas não está de para nós quando a gente fez isso Bem-vindo ao vídeo, vocês vão receber a próxima vídeo ! É um vídeo que está na descrição do vídeo e fica com vocês no canal ! E eu não vou ouvir mais para todos. Isso é pra vocês! Eu vou mostrar esse vídeo no canal ! Um vídeo para todos os vídeos e para cada vídeo, Eu acho que é um vídeo excelente, mas há muitas coisas para você, 1.8 no caso. Então não se esqueçam. E até o próximo vídeo. Falei. Fui. Falei. 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 E aí